E aí galera, beleza? Aqui fala Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte, esse é o primeiro episódio de uma possível série nova Ô produção, diminui um pouquinho os fogos aí produção, diminui só um pouquinho Seguinte galera, esse é o primeiro episódio de uma possível série aqui no canal Ai meus ouvidos, meu Deus do céu, que desgraça E galera, vou até abaixar o som que serve, tá crazy Mano, essa série aqui, se vocês curtiram, a gente pode fazer de novo, demorou? É a série Sky Factions Banindo Hacks Onde eu, o CF e o Azalin vamos atrás de hackers aqui no servidor de factions A gente tá no Factions Ice e a gente foi hoje atrás de jogadores que estão usando X-Ray galera Tanto o hack quanto a textura são proibidas aqui no servidor e resultam em ban eterno Então hoje a gente foi atrás de uns caras, a gente observou eles por alguns minutos Ficamos de olho pra ver se eles estavam fazendo alguma coisa suspeita Se eles estavam olhando através das paredes, se eles estavam cavando diretamente até diamantes e esmeraldas E quando a gente percebia que eles eram realmente hackers, né, que estavam usando X-Ray A gente dava uma trolladinha, perguntava pro cara se ele tava usando ou não Vamos ver se aí ele fala que ele tá, mas né, tá ligado Depois disso rolava um ban Então foi bem engraçado até porque a gente tirava onda com os malucos, explodia eles, tacava lava Se vocês gostarem galera, deixem um like nesse vídeo Beleza, é uma coisa bem difícil de fazer, ficar indo atrás dos caras e tal Então se esse vídeo tiver aqui 30 mil likes, eu faço mais um episódio dessa série, demorou? Conto com os caras mano, CF, Azalin, vocês curtiram minha caverna de diamante mano? Curtimos cara Totalmente legítima né? Totalmente legítima Vamos ver se aparece algum cara por aqui Mas então é isso galera, confiram meu episódio, se vocês curtirem, deixa aquele like Tenho 30 mil likes nesse vídeo, a gente faz outro Bora Bora banir os hackers Bora Ó, ele tem um pack de diamante 40 mano, não é fácil pegar isso Pra que o cara tem isso no inventário? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ah, não é possível não, não tá de equilíbrio não Ah lá, vai minerar Ah lá, ele tá vendo aquele, ele tá vendo aquele ali, ele tá vendo Ele tá vendo Deixa ele pegar os outros, deixa ele pegar os outros Mentira Ah, mentira Deixa ele, deixa ele atrás dos outros, deixa ele atrás dos outros Vou botar mais, filho da puta O cara foi direto atrás dos outros Olha lá, olha lá, ele vai atrás daquele aqui ó Olha lá, olha lá Olha como vai Ah Tá me tirando, olha como é que o cara vai Não, mentira, eu vou fazer um troll com ele aqui Não, eu vou ter que trollar esse cara Eu vou ter que trollar ele Não, Sef, eu vou ter que trollar ele Se ele for atrás dessa porra Não, olha isso Eu botei uns 10 blocos, deu certo? Deu Foi diamante? Eu não vi se foi aqui Vai no bloquinho aqui aberto, tá aqui em cima Mas tá vendo diamante ali? Pegou ferrinho Tá, tá um monte de diamante aqui Ele vai olhar pra trás e ele vai ficar em choque Eu não consigo ver Olha lá Bonito, né? Olha onde tá aquele lá Olha lá, olhando pra cima Ali, é onde tá ali, eu deixei ele marcado Aí, ó Beleza Não, mano, eu vou lotar a base dele de diamante Ele vai chegar aqui e ele vai ter um Vai ficar em choque Se ele começar a minerar, eu largo Eu quero ver a reação dele, mano Quero ver a reação dele Cadê ele? Olha lá, ele tá indo atrás de outros que eu nem coloquei Olha lá, ele vai olhar pra base dele e ele vai ficar em choque, mano Olha isso Tem, tipo, uns 15 blocos Nossa, tá muito chifrado, velho Mano, não, eu quero ver na hora que ele encontrar aqueles Mano, eu botei uns 20 blocos ali onde tá, aquele buraquinho Ele tá indo? Olha lá, ele tá indo lá Olha como vai Olha como vai Oh, oh, oh Mentira Olha, ele olhou pra base Ai, você colocou dentro da base? Botei Ele tá, mano, em top 8 Ele tá indo loucamente O cara tá em choque Olha isso O cara tá em choque O cara não sabe nem onde que ele tá cavando Meu Deus, achei uma mina de diamante Ai, vai pegar primeiro que tem um só Não Não, ele tá indo pegar até redstone, mano O cara não poupa, não Olha lá, ele vai chegar Olha Ele vai abrir a base dele Ele vai abrir e botar a base dele O cara não percebeu que tem nada errado, não? Vamos esperar ele no outro Vamos esperar ele no outro Olha isso, mano Surgiu 15 diamante aqui na base Normal Spawn de diamante Olha isso Você vai ver agora Não, você vai ver Deixa eu trollar ele Olha lá Achou um Beleza Não, não, não Já trollou Não, não bota lava não Não bota lava não Não bota lava não Deixa ele ver Deixa ele ver quantos tem Olha lá Um, dois Vamos aparecer aqui E aí, cara Beleza Quero uns Dima Tira Morreu? Morreu Olha o tanto que é Até aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nossa Caralho, era até lá embaixo Ah, travou, ó Travou no marmito Que? É, sei lá Barra punir Peraí, não Vamos Vamos conversar com ele Acorda Ele bugou, CF É o rato Eita, pega Ah, morreu Foda-se Bane essa porra X-ray aqui não Vamos atrás do próximo Aqui, ó Seer Crazy Três packs de Aron Dois O ouro é muito difícil de achar, mano Uhum Deixa eu ver o chest dele Não tem chest O ex-chest Olha o tanto de diamante Que esse cara tem no ex-chest, CF Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete packs Errar Certeza Gm3 e vem atrás dele Então eu tô aqui já Olha, vamos ver o caminho que ele faz Deixa eu ver Ah, pelo amor de Deus Olha isso aqui Nossa, olha isso, mano É muito estado Olha aqui embaixo Embaixo, na bedrock Aonde, aonde? Nossa, amor Olha esse zigue-zague Não tem como Vai, vamos implantar aqui, então Vai, vai Tem que implantar, sabe aonde? Vamos plantar em cima da base dele mesmo Aqui onde já tem esse buraco aqui, já, ó Vamos plantar aqui as evidências Ó, vou botar um aqui Bota na cara dele aqui, ó Primeiro Não, na cara dele não Você tá me tirando? Não, não Aqui, ó Tipo, bem Ah, tá Tipo Porque ele vai ver no Vou botar num buraquinho aqui, ó Opa Opa O que ele tá de xixi? Aqui num buraquinho assim, ó Ele tá em choque, eu acho Botei dois já Botei dois já É a turma Ó, olhe pra cima Ó É onde tem Onde eu coloquei Aqui, ó É, aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá O outro tá matando na espada Falou pro outro Tem ali em cima Eu vou, você vai Ah, ah Ele tá assim É uma dupla É uma dupla Caralho, velho Olha aqui em cima Olha aqui em cima O que, mano? Tem diamante Olha isso, cara Tá quebrando a pedra com Ah É os dois Não, vamos trollar Vamos trollar Vamos trollar Vai, vai, vai Pera, pera, pera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, onde você tá? Vem cá, vou trollar aqui Vou trollar aqui, ó Vou trollar aqui, ó Vamos botar uma porrada de diamante Não, pera, pera, pera O que? Embaixo, já sei Eu soquei de diamante ali Mano, se eles virem aqui, mano Os caras tão mentira Ó, ó Ele viu Ele viu Sef, Sef, ele viu Ele viu Ele viu ali, ó Ele tá indo no shift Que isso? Ô, louco meu Quanto diamante, hein? Eita, rapaz Que fartura Caraca Pega lá Pode pegar Presente do server Tá vendo pela parede? Toma Não, não vai lá Aqui, ó Não quero Me responde uma pergunta Eu deixo você pegar Tá usando algum hack? Não? Textura? Para, 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 para Alguma textura? Uma textura? Não Nadinha Tem visão biológica Ele vazou Como é que era o nome dele? E-gamer Era S Sir Crazy Ele tá um, ele tá um Esse aqui já vai, já Falou Peraí X-ray aqui Não é permitido Vá com Deus Cf, Cf, eu tenho um cara aqui Dá TP, dá TP, dá TP, dá TP, dá TP Olha isso Ele foi direto atrás da Esmeralda Ele foi direto atrás da Esmeralda Não, eu vou ficar de olho Que ele vai achar sozinho, mano Coloca na visão dele Coloca na visão dele Clica nele Vamos ver onde que ele vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, ó, descendo Desceu, desceu, desceu Como se fosse normal Opa Beleza, velho Beleza, galera Beleza Continua olhando Continua olhando Vai mais um Vai mais um Eu tô na visão dele, ó lá Tá subindo Olha Opa, olhou pra cima Olhou pro lado Nada por perto Ah lá, vamos pra lado Vamos pra lá Porque eu acho que ali Ele sentiu Ele teve o pressentimento Azalin, se tira a sua cabeça daqui Tá todo invisível Ah lá Cavando Ó Opa Aquela confeita Pra direita Aqui tem Lá vai ele Vamos vai Ó lá Opa Eita Surgiu um diamante aqui Ah, não, não Vamos colocar uns presentinhos pra ele aqui então Vamos, vamos, vamos Atrás ali Vamos ver se ele percebe De onde que ele veio Calma, calma Eu já sei O que você vai fazer Você tá me vendo Não Você tá Aonde Tô no meio da lava Que lava Ah, tá Você vai colocar Nossa Ele vai se matar na lava Olha como é que ele vai Poxa, aqui tá cheio Dos diamantes Nossa Ó Ó Ó Ele tá indo Ele não viu, será? Não viu ainda Ele tá indo em outro Olha lá Nossa Ele vai voltar agora Ele vai voltar agora Vai ver aqui Coloca umas esmeraldas aqui também Combo O combinho Olha pra baixo Olha pra baixo Tá indo Olha lá É É Dá um tapinha nele Dá um tapinha Não, não, não Espera Deixa ele pegar tudo Quando ele for na lava Vai, velho Vamos Vamos dar uma surpresinha pra ele Vamos crachar um pouquinho Minecraft dele Depois dele a gente vai fazer Um questionário Posso? Vai na fé Esse pack vai dar merda Bora Tem mais cara Começou a surgir Umas TNT aí Ah, explodiu na lava Vai, todo mundo aparece Vai morrer Morreu, morreu Dá TP nele Dá TP nele Caralho Peguei uma picaneta aqui Fudida Vem cá Vem cá Vamos dar TP nele Fica lá CF Aqui ó Vamos trocar uma ideia Com ele E aí cara Beleza Então Como que tá Os diamantes aí Do servidor Tá tendo bastante Claro né Claro né E as esmeraldas Lotadão Nossa Só pra saber mesmo Você não tá usando x-ray não né E aí parce Ele mandou Claro que não Ah tá Só pensei Até mais Ai 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 Esses caras são muito babacos Ai meu Deus